Polícia prende o homem que agrediu companheira. Ele passou, gente, o fim de semana fora de casa. Olha só o que que rolou. O filho do ego me passa lá o final de semana todinho na farra, olha. Vazou, pinou, foi embora. Aí voltou pra casa. Quando voltou, a mulher pediu o divórcio. É quase um fato, né? É um sinal de que é um cara casado há 233 anos. Prancinão, se eu passasse o final de semana fora de casa, chegasse lá na segunda-feira, sua mulher ia estar bem com você? Dia não, né? Dia não, né? O final de semana inteiro, memezinho velho de guerra aqui... Sua mulher ia ficar feliz, Fred, se ele passasse o fim de semana. Eu? Passo o fim de semana fora de casa é nada, minha filha. Eu quero dormir, deitar, descansar. Você tá doido? Memezinho! Memezinho, tá casado, memezinho? Tua mulher ia gostar, memezinho? Epa, mãe! Aquilo ali com cara de bebo, ó. Porque hoje ele tá com a cara de cachaceiro com essa barba mal feita aqui, mãe. Gente, se tu passa o final de semana, chega aí na segunda-feira lá, e aí, mulher? Ela ia gostar? É melhor aproveitar. Acaba feidez quem quer perto, pelo amor de Deus. A mulher foi, ela ia falar pra ele, o que foi ver? Buscar mais roupa? Pode pegar, vai. Fazer mais três dias, depois você volta. Aí, rapaz. A mulher pediu o divórcio. Ela, não, tu já passou aí os seus dias de farra. Vai pra lá, some daqui. Eu quero é o divórcio. Bravo. Ele não gostou da cobrança, não. Partiu, foi pra cima da mulher, rapaz. Deu uma taga na mulher e acabou preso. Vocês vão ver na reportagem. Jéssica Nascimento, conta tudo. A 38ª Delegacia de Polícia, localizada em Vicente Pires, deflagrou mais uma fase da Operação SCAD, que tem como objetivo prender autores de violência doméstica. No início desta semana, o alvo foi esse homem de 31 anos de idade, que ameaçou e agrediu a esposa, de 37 anos. Segundo a polícia civil, o homem já tinha sido condenado por tráfico de drogas. Inclusive, ele é dependente químico. Ele teria passado o final de semana fora de casa, retornou na segunda-feira e a mulher indagou o marido, queria saber onde ele estava. Ele teria, então, respondido que não lhe devia satisfações. A mulher ficou com muita raiva e pediu o divórcio. Aproveitou ali o momento de fúria e acabou jogando uma panela de feijão no companheiro. Mas o feijão não estava quente. Mas isso foi suficiente para que o homem tivesse um ataque de fúria. Ele atacou aí a mulher com socos, chutes, derrubou a mulher no chão e ela começou a gritar, pedir por socorro. Um vizinho escutou tudo, foi até a casa e perguntou o que tinha acontecido. O homem contou, não, é só aí uma briga de casal. Mas a mulher aproveitou esse momento e correu da casa dela, que está localizada ali na chácara Colônia Agrícola Samambaia, correu aqui para a 38ª DP, estava muito machucada e contou tudo o que tinha acontecido para os policiais. Os agentes foram até a casa do casal e encontraram o local todo revirado, com fortes indícios de que uma briga tinha acabado de acontecer. O homem foi preso e durante a abordagem também desacatou os policiais. Além dos crimes de violência doméstica, injúria, ameaça e lesão corporal, ele foi autuado também pelo desacato. Somadas aí, as penas podem alcançar os sete anos de prisão. Na delegacia, o suspeito afirmou que agiu por legítima defesa, que a mulher estava com ciúmes e começou a briga. Mas segundo o delegado, a vítima e a mãe dela já tinham sido agredidas pelo mesmo homem e registrado um boletim de ocorrência contra ele. Eles tinham um relacionamento longo, cerca de 13 anos, ficaram ainda 8 anos separados, estavam casados a 4. E durante esse período ela já tinha registrado outras ocorrências, inclusive uma com a genitora, mas no decorrer dos processos elas acabavam se retratando e o processo não ia para frente. O suspeito foi autuado pelos crimes de injúria, ameaça, lesão e desacato. Se condenado, ele pode pegar até 7 anos de cadeia. Uma audiência de custódia, que acontece ainda nesta semana, vai dizer se o homem vai responder atrás das grades ou em liberdade. Além de prender autores de violência doméstica, a Operação SCAD também tem como objetivo evitar futuros feminicídios. Por isso, se você está em um relacionamento conturbado, procure a polícia. Você não está sozinha. A gente incentiva e orienta as mulheres. Logo nos primeiros indícios de agressão, uma agressão verbal, uma agressão psicológica com uma ameaça, que a vítima venha a uma delegacia, que comunique os fatos, mesmo pela delegacia eletrônica, faça o registro de ocorrência, a sessão de atendimento à mulher vai apurar, vai ser estarada inquieto, ela pode requerer as medidas protetivas, para a gente não chegar no fatal que é o feminicídio. Cara, pois é, vamos dar um abraço aí para o doutor Taliba. Taliba Neto Tupete. Um abraço grande para você, meu irmão. Agora falando sério. Depende do que esse cara já tinha sido autoado outras vezes. Já tinha batido na mãe, já tinha batido na mulher. São 13 anos de relacionamento com o tubar. Esse cara vai passar o final de semana fora de casa, volta para casa e fala para a mulher que não deve satisfação. Tu está de brincadeira, né, macho? Vamos morar sozinho então, seu porqueira. Sai do casamento. O cara que está no casamento e fala que não deve satisfação, você tem que sair do casamento. Vida a dois, velho. É isso aí. É isso aí. É satisfação, sim. Agora, se você não quer, sai. A mulher mandou você embora. Se você não é corajoso pra caramba, por que você não foi embora? Por que você não pinou? Se você não é macho pra caramba pra aprontar, seja macho pra caramba pra viver sozinho, doido. Seja macho pra caramba pra viver sozinho. O que não pode é você viver agredindo a mulher. O que não pode é isso. E o pior? Vai ficar preso? Não vai. Não vai. É culpa do delegado? Não, não é culpa do delegado. É culpa do juiz? Não, não é culpa do juiz. É culpa da lei porqueira que nós temos aqui no nosso Brasil. Perguntar pra Nicole, que é mulher. Reincidente. Então, o que que aconteceu? Fez mais uma vez. Esse cara tá esperando a audiência de custódia. Ele sendo solto. Uma aposta rápida aqui. Você acha que ele volta a cometer o mesmo crime, Niki? Ah, volta, Fred. Ele volta nervosinho, né? Se essa mulher não cair fora, ela teve a chance, Fred. É que eu falo, a culpa nunca é da vítima, tá, gente? A culpa é sempre do agressor. Mas ela teve a chance, eles ficaram um tempo separados aí, mesmo depois de todas as agressões, tudo que ela vinha sofrendo. O delegado da Taliba contou pra gente aí os detalhes desse convívio ali, né? De como ele já era agressivo, violento. Então, nessa primeira chance que ela teve de desfazer o relacionamento, de cair fora do agressor, ela deveria ter feito isso, sabe, Fred? Porque a gente sabe que eles vêm aquele ciclo infinito, né? Da violência doméstica. Aí vem, pede desculpas, fala que vai mudar, manipula, porque eles têm esse poder de manipular as vítimas, sim, que acabam acreditando em uma mudança. Só que eles não mudam. Não mudam. E aí, o que que acontece? Acontece isso aí mais uma vez. Eles agridem. E se ela não cai fora agora, de uma vez por todas, infelizmente, o pior pode acontecer, porque a gente vê muito, muito, né? Nesses casos. A gente vê muito isso aqui. Ela fez o que é certo, foi até a delegacia, registrou a ocorrência, ficou um tempo longe do agressor, mas acabou voltando. E aí, a gente viu que se não fosse a polícia, se não fosse ele ter sido preso ali, dessa vez, algo pior poderia ter acontecido com essa mulher. Então, é isso, gente. Cai fora, sabe? Na primeira chance. É difícil sair de um relacionamento abusivo, violento. É difícil. Envolve várias outras questões. Cada caso é um caso. A gente sabe muito bem disso. Mas teve a chance, ó, sai fora, corre, porque eles não mudam. A única coisa que eles mudam é a forma de te agredir até acontecer, chegar no limite, né? No ponto, no pior que a gente vê muito aqui, que são os feminicídios, né? Que, demais, Fred, começa desse jeito aí, dessa forma. Gente, olha só. Eu não acredito em mudança, eu não acredito que ele mude, não. Esse vagabundo deve ter chegado em casa, inclusive, pedindo comida, né? Pra ter uma panela de feijão ali. Ainda acho que a mulher é obrigada a esperar ele com a comida pronta, né? Tem isso. Será que é outra coisa também que as mulheres têm que parar? É porque a família, tem família que é chata pra caramba. Tem família que é chata pra caramba. Não, você tem que preservar o seu casamento. Não, porque você tem que preservar aí o seu relacionamento. Não é tu que tá apanhando, caramba. Não é tu que tá tomando um cacete todo dia ou todo final de semana quando esse vagabundo bebe. Quando esse vagabundo bebe. Gente, quando tem amor, tem que ter amor dos dois lados. Tem que ter amor dos dois lados. Tem que ser cúmplice no negócio. Se não tem cumplicidade ali, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Ou conserta ali. Pra mim, quando chegou na agressão. Eu falo e costumo falar no ar. Quando chegou nos berros, no grito, já tem alguma coisa errada. Quando chegou num xingamento, já acabou. Já acabou. O relacionamento, pra mim, começou nos berros, tem alguma coisa errada. Num xingamento, já acabou. Então, eu não preciso falar de uma agressão, né? Eu não preciso falar de uma agressão. E outra coisa, várias mulheres sofrem essa perseguição por conta de família. Falar, não, segura seu casamento. De repente, a mulher da igreja, vai, como é que eu vou chegar na igreja e falar pro pastor que eu me separei? Falando! Se não tá feliz, você vai chegar pro seu pastor e vai falar, vai, vai. Eu não tô feliz por isso, 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 isso. Ele vai te aconselhar uma, duas, três vezes, mas se o cara não fizer ao lado dele também, aí a senhora não pode fazer sozinha. A senhora não pode carregar esse fato sozinha. Vou ser meio polêmico aqui, mas acho que Deus fez a gente pra ser feliz. Pra gente ser feliz. Se você não está feliz, procura um jeito de estar feliz. Procura um jeito. E apanhando pra um cara dentro de casa, nunca vai ser um jeito de você ser feliz. Uma mulher dessa que apanha dentro de casa, ela deve ter medo de estar dentro do lar dela. Sabe o que eu quero no meu lar? É chegar e ter paz. É chegar e poder descansar. É chegar e deitar no sofá, deitar numa cama, na tranquilidade. Se você não tem isso dentro da sua casa, tem algo errado. Está na hora de você reavaliar o caminho. Reavaliar o que está acontecendo. E muitas vezes, um diálogo também presta e sustenta. A mulher também vai falar, não, bêbado, desce, não quer ouvir nada. Tenta conversar. Tenta uma, tenta duas. Filha, não carrega esse fato sozinha, não. Carrega, não. Ah, mas eu tenho filho. Não vale a pena ficar apanhando. Porque daqui a pouco aí, fica seus filhos e você morre. Não vale a pena, tá bom?